Música Perguntei a rosa branca qual o seu amor seguido, ela foi me arresponder. Música Numa voz estreme-se, eu não tenho amor nenhum, vivo no mundo perdi. Música Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido, deixa um e pega outro. Música Nem dormi, tenho dormido. Música Todo moço que namora fica tonto, tô sentido, eu não quero mais namor. Música Já dormi, morri, dormi. Música Música Música